Esse capotamento ocorreu depois de o motorista perder o controle da direção do palio e quente, placas de palmas, após o veículo apresentar problemas no freio, conforme ele informou. O carro capotou e caiu no pátio de uma residência no cruzamento das vias Valdomiro Castro com a rua José Walter Kemper, no bairro Bela Vista, em Pato Branco. No domingo, por volta das 16 horas, todos os ocupantes sofreram ferimentos e foram encaminhados para uma casa hospitalar. para atendimento médico. No momento da nossa chegada, que nós atendemos a caroneira do veículo, aparentemente ferimentos leves, o condutor, segundo o pessoal que se encontrava aqui no local, já havia sido atendido pelos próprios populares. E uma criança também, no momento da nossa chegada, ela estava fora do veículo, mas a informação também é que ela foi retirada do veículo, foi atendida pelo SAMU. O carro ficou com avarias, principalmente no teto. Se olhar o veículo lá, ele ficou bastante deformado, o capô, a parte de cima do veículo ali, o para-brisa também. Então, como a gente não visualizou, não conversamos com os populares, não dá para precisar se foi a batida da cabeça, da pessoa contra o veículo, ou se foi na hora do capotamento, provavelmente na hora do capotamento aí. Felizmente, poderia ter sido bem pior, né, SAMU? Poderia ter sido pior, o descido aqui é bastante ígneo, ele podia estar atravessado aqui e lá para baixo, talvez batido num posto, coisa pior. Mas ainda bem que provavelmente ele tentou, acho que, parar por aqui mesmo, né? É uma manobra aí. Isso, tentava fazer uma manobra aí mesmo, que forçada para não ganhar mais velocidade e o perigo ser maior, ainda um risco maior e o resultado final do acidente tem sido pior.